Quando criança, eu só era ser jogador Mas isso não estava em seu destino, tá ligado? Ao passar do tempo, ele montou sua própria seleção Uma seleção da qual você nunca viu O time do Zilão Atacante dando a voz, zagueiro na contenção Nosso time tá montado bem melhor que a seleção Só que nosso equipamento não é bola, é granada Nosso tiro não é de meta, nosso tiro é de rajada E juiz aqui não tem, nós que apita o jogo Nosso campo é minado, se for falta tu tá morto Iniciamos a partida e o jogo já começou No placar tá 10x0, a quadrilha dominou Nosso time é só vilão, o dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Nosso time é só vilão, o dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Quando nós entrar em campo, o oponente entrar em choque Chama-se FBI, SWAT chama quem pode Pode chamar quem quiser, até verme espacial Nós derrubamos marciano com tiro de para-pau Nós é mau, eu não nego, é o puro teor do ódio No ranking de travessura, nós tá no topo do pódio Nosso time é só vilão, o dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Nosso time é só vilão, o dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Nós não tem cartão de banco, nosso cartão é granada Nós prepara os explosivos, saca na boca do caixa Nós sempre tá na TV, mas aqui não tem artista Nós tem porte de AK, mas aqui não tem polícia Nós tem porte de AK, nosso time é só vilão O dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Nosso time é só vilão, o dele super herói Não bancos é bonitinho, que já cá nós te destrói Quem é nóis pode encostar, quem não é sempre perreca Mas se tu parar na pista, os vilão te atropela Mas se tu parar na pista, os vilão te atropela Versão brasileira, airbatterishers My day em bronques E é isso Tamo junto E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal Tal Tchau Tchau Tchau